Saudamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Secretário Municipal da Agricultura, Rudimar Menegoto, representando a deputada federal Denise Pessoa, Jorge André Aça, representando o deputado estadual Elton Weber, Olir Scavianin, representando o deputado estadual Nerio Carteiro, Aldonei Machado, representando o deputado estadual Pepe Vargas, Aldoir da Rosa, era isso, Sr. Presidente. Obrigado. Esta homenagem da autoria coletiva teve iniciativa do vereador Velocino Es, a quem convido para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Na tribuna. Já que usaram, bom dia, desta matina. Bom dia a todos quantos. E ao cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o colega Zé D'Ambrós, parente da minha que eu herdei e da esposa, prefeito Adiló de Domenico, colega vereador Bressan, Aseu da Lemole, direção da Escola Família Agrícola, e a minha grande amiga Sônia Sberci. Antes de adentrar ali, prefeito Adiló, quando eu fui prefeito de Galópolis, a primeira pessoa que eu me apoiei foi na Sônia, que fazia um belo trabalho no Colégio Ismael, que hoje tem saudades da Sônia Sberci. E agora, graças a Deus, está fazendo-se belo trabalho na Escola Família Agrícola. Autoridades já mencionadas no protocolo, colegas, vereadores, familiares, alunos, secretariado. Para mim é muito gratificante poder ter esta oportunidade, colegas, dos primeiros de muitos dez anos da Escola Família Agrícola. Como eu lembro, gurizada, quando eu era subprefeito de Galópolis, recém se iniciou lá, e vieram lá, pediam o mínimo do mínimo, se eu pudesse contribuir, prefeito Adiló, que era secretário, com algumas viagens de terra para fazer os primeiros canteiros, era isso. E aí, tendo lá uma área da Cooperativa Aliança, foi novamente no Alceu, posso tirar a terra lá para poder auxiliar um pouquinho de muito, que precisaria ter o auxílio do poder público em vários entes, na Escola Família Agrícola, por aquilo que está fazendo para o êxodo rural, principalmente. Então, é muito gratificante eu poder estar aqui nesta manhã, falando um pouco de muito que essa escola está contribuindo para vários municípios, Estado, país e a nossa cidade. A EFA-SER, a Escola Família Agrícola da Sera Gaúcha, integra um movimento mundial de centros familiares de formação por alternância, método criado na França em 1935. A formação integral dos alunos e a promoção do meio rural são os principais objetivos da Escola Família Agrícola. O primeiro ambiente é o familiar e a realidade onde vivem. E a escola é um ambiente de integração com esse meio. A iniciativa de se criar uma escola nesses moldes teve o objetivo de solucionar dois problemas. Primeiro, a educação regular, que voltada unicamente para as atividades urbanas, levava os adolescentes do campo a abandonarem a terra. Em segundo lugar, a necessidade de levar até o campo o desenvolvimento tecnológico. A pedagogia e a alternância proporcionam que os jovens fiquem uma semana na escola em regime de internato recebendo conhecimentos gerais de ensino convencional e técnicas voltadas para as atividades agrícolas. Aprendam a trabalhar com a terra, com as plantas, com os animais e a conviver e se integrar com a realidade do campo. É uma semana nas propriedades e uma semana nas propriedades rurais em que moram, onde exercitam na prática conhecimentos recebidos e também ensinam os pais a utilizarem as novas tecnologias e a maneira mais adequada de trabalhar no campo. Esse sistema de ensino possibilita a incorporação dos jovens nas comunidades onde vivem, estimula a consciência política e a valorização como ser humano, sem que o jovem perca as suas relações com a cidade. Assim, os filhos dos agricultores voltam para as suas propriedades e aplicam e compartilham os saberes que adquiriram com as demais pessoas nas suas comunidades, melhorando a produção agrícola ou fazendo uso delas em movimentos sociais. No Brasil, a pedagogia da alternância foi aplicada pela primeira vez em 1968 no Estado do Espírito Santo. Hoje, existem cerca de 130 unidades que seguem esse modelo de educação em nosso país. E aqui, no Rio Grande do Sul, atualmente, existem quatro instituições nesse formato. Em nossa região, a primeira escola nesses modos foi instalada em 2013, inicialmente no município de Garibaldi. Em 2015, houve a transferência para Caxias do Sul, onde, localizada na Estrada do Imigrante, que todos conhecem, em São Pedro da Terceira Légua. A EFA-SERA é o resultado da mobilização de agricultores e agricultoras. suas famílias, lideranças, entidades e pessoas da região comprometidas com o desenvolvimento e a criação de oportunidades a jovens do interior, incentivando a permanência no campo e garantindo alimentos na mesa da sociedade. A instituição hoje é presidida pelo senhor Anselmo Dallemole e tem como diretor o professor Israel Maté. A estrutura da escola oferece salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática, de topografia, de química, de biologia e de física. refeitório, alojamento feminino e masculino conta com um espaço ao ar livre para os alunos e professores realizarem tradicionais e novos cultivos e também com uma área para conveniência e lazer. Como outras escolas, atua pela educação e conhecimento, mas com uma diferença. ela volta-se à formação da juventude do campo e olha para o seu estudante como um agente transformador, principalmente na agricultura familiar. A escola oferece curso técnico em agropecuária concominante com o ensino médio e os estudantes também têm a oportunidade de participar do programa Aprendiz Rural. Até o momento a instituição já formou 128 técnicos em agropecuária. Hoje a escola possui mais de 260 alunos. Portanto, colegas, aqui está uma parte desses alunos. 260 alunos maturais. São jovens de 36 municípios. Vejam bem a importância da disseminação desse conhecimento na nossa região, no nosso estado. 36 municípios da região da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortências e Vale do Caí. Não tenho dúvida, com o exemplo desses jovens, o agronegócio vai continuar conquistando o coração de muitos outros jovens do campo e, consequentemente, diminuindo ou, pelo menos, não aumentando ainda mais o êxodo rural. todo esse empenho coletivo para fazer a EFA-SERA ser uma realidade em nossa região, que beneficia a todos nós, é motivo de celebração, ainda mais nesse ano que completa uma década. Como já falei, o aniversário da EFA-SERA foi dia 27 de maio e fizemos questão dessa merecida homenagem. Colegas agricultores, filhos de, colegas agricultores, eu lembro quando fui fazer a minha primeira campanha, eu fui numa propriedade e um jovem me perguntou se nós apostarmos o senhor, o senhor vai defender a nossa causa. Hoje estou aqui para fazer um agradecimento daquilo que já foi feito. A gente sabe que para todo esse trabalho chegar ao objetivo que está, é uma equipe muito grande, professores, direção, enfim, como já foi dito familiares, é muito além, é muitas mãos, mas principalmente o apoio dos pais. Eu como agricultor com pouco estudo, tenho só a oitava série, eu tenho a ciência, na minha opinião, que hoje se não se buscar o conhecimento junto da sua propriedade para poder estruturá-las, de poder produzir mais com menos, ali na frente muitas vezes o jovem acaba abandonando por não haver o êxito daquilo que está buscando na sua propriedade. Eu sei que é muito difícil, ainda tem muitos jovens que precisam também, como se diz as nossas cabeças mais antigas, de poder colocar nas suas famílias, junto com seus pais, que a tecnologia chegou, que precisa ter o conhecimento e a prática e principalmente, eu cito aqui, já falei, até secretário rude, muitas vezes quando uma família busca um financiamento, se não aplicá-lo corretamente na sua propriedade, no modo do objetivo, vai se frustrar ali na frente. Então, precisa haver esse conhecimento, esta prática, junto com aquilo que já tem do DNA das raízes das suas propriedades, para poder alcançar o objetivo ali na frente, que é ter a produção, a garantia do alimento na mesa. Como lembro, crianças, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, lá em 2015, como suplente, colega, e quando fui votar, com pouco conhecimento, teve um vereador que disse para mim, é, quem chega aqui de última hora sem conhecimento, vota sem conhecimento. E o que eu respondi? Enquanto você estava estudando, nós estávamos produzindo, eu falei na época, alimentos para você comer no final do dia. então temos que ter orgulho daquilo que fizemos. Eu tenho certeza que com esse trabalho da família agrícola, como é um pouco conhecimento, diretor da Lemole, que os frutos estão ali, enfim, o objetivo cada vez mais vai ser alcançado, eu gostaria muito, hoje, o prefeito Adilói está na frente aqui, que ali na frente, enfim, essa escola família agrícola pudesse adquirir esse espaço, eu gostaria muito também, tenha um sonho que pudesse juntar esse espaço da família agrícola bem estruturado, estava falando ali com a Sônia, quem sabe explorar mais aquele espaço da FEPAGRO lá, essa junção dessas duas, esse trabalho feito já no colégio com toda essa direção, com todo esse viés, com todo esse objetivo, tenho certeza que ali na frente o nosso município, o nosso estado, o nosso país ganha ainda mais. Todo esse conhecimento junto com os agricultores dos alunos que buscam na escola família agrícola disseminando na sua comunidade, os frutos virão ali na frente e o principal motivo, a segurança alimentar garantida. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar, é muito gratificante poder estar aqui, a minha bandeira número um, da preocupação que a gente tem cada vez mais de produzir mais com menos, eu vejo em muitas propriedades que eu visito, eu plantei muito tomate, cebola na vida, quando era amon, arado de mula, e hoje, nas estruturas, a diretora seu e coordenadora Sônia, nas propriedades, quando eu vejo nas estufas, as produções de tomate, naquela época a gente amarava quatro, cinco vezes, quando tinha o sexto caixa, cortava a ponta. Hoje, colega vereador Sando, embaixo das estufas, o tomate sobe, estão colhendo tomate na ponta, vindo para baixo. Isso se torna um lucro a mais que muitas vezes não tinha esse conhecimento de buscar uma estrutura melhor. Então, aquela, enfim, propriedade que se estrutura com todo esse conhecimento que a escola está fazendo agrícola, e essa vontade aguerida dos agricultores, dos pais, dando apoio, e os frutos viram ali na frente. Então, vida longa, os primeiros dez anos, parabéns a toda a equipe da escola Família Agrícola, tanto dos diretores, professores, pais e alunos que se envolveram de muitos dez anos que eu tenho certeza que essa escola vai fazer. É só olhar o cenário dos dez anos, o que já foi feito e o que virá pela frente. Parabéns, vida longa, escola Família Agrícola que muito me representa. Agora faremos a entrega da placa de homenagem à Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, EFA Serra, que está representada pelo presidente Alceu Dalemola e a coordenadora Sônia. A placa tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por proposição do vereador Velocino, ex, presta justa homenagem à Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, EFA Serra, pelos dez anos de trabalho voltado à educação do campo, motivo de orgulho para a nossa cidade. Essa instituição, fundada e mantida pela EFA Serra, preocupa-se com a formação integral dos jovens e com o desenvolvimento da agricultura regional e mundial. Caxias do Sul, 7 de junho de 2023. Assinam este vereador presidente, José D'Ambros, primeiro vice, o Mercadori, segundo vice, Renato Oliveira, primeiro secretário, Adriano Bressan, e segunda secretária, secretária Marisol Santos. Convido os componentes da mesa, mais o vereador Velocino, para que façamos a entrega. Façamos a entrega da placa aqui na frente. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto